Uh, 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 uh Tu, tu, uh, 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 uh Pra trás da Deus, o trabalho tá fluindo Se tu não sabe, isso aqui é trabalho lindo Alô da sopra, tá quando te joga na mesa Mas pode ficar tranquilo Vem me sentir da gorjeta É o rei do toque que deixa tu escolher Qual nota tu quer ganhar, então vou logo te dizer Aqui tem Libra, Dola, Euro e Real A tropa do Tava Lu O dinheiro tá sobrando no estilo banco central Opa PRS, tudo que eu tô te falando Aqui não tem São Feroz, mas o menor tá voando E na favela o comentário tá rolando Que a tropa do Babalum é a tropa do Sul do Santos Cheio do dinheiro, cheio do malote Prazer eu te apresento, os famosos reis do dote O DJ é rei do dote, o MC é rei do dote O empresário é rei do dote Malandra tu vem de fora, da tropa tu sem gol Malandra tu vem de fora, da tropa tu sem gol O DJ é rei do dote, o MC é rei do dote O empresário é rei do dote Malandra tu vem de fora, da tropa tu sem gol Malandra tu vem de fora, da tropa tu sem gol Malandra tu vem de fora, da tropa tu sem gol Malandra tu vem de fora, da tropa tu sem gol Pra trás da Deus O trabalho tá fluindo Se tu não sabe, isso aqui é trabalho lindo A moda só trata quando te joga na mesa Mas pode ficar tranquilo, o MC te dá gorjeta É o rei do dote, me deixa tu escolher Qual nota tu quer ganhar, então vou logo te dizer Aqui tem libra, dólar, euro e real A tropa do da balu, o dinheiro tá sobrando No estilo banco central Opa PRS, tudo que eu tô te falando Aqui não tem São Feroz, mas o menor tá voando E na favela o comentário tá rolando Que a tropa do da balu, é a tropa do Silvio Santos Cheio do dinheiro, foi cheio do malote Prazer eu te apresento, os famosos reis do dote O DJ é rei do dote, o MC é rei do dote O empresário é rei do dote Malandra tu vem de fora, da tropa tu sem gol Malandra tu vem de fora, da tropa tu sem gol O DJ é rei do dote, o MC é rei do dote O empresário é rei do dote Malandra tu vem de fora, da tropa tu sem gol Malandra tu vem de fora, da tropa tu sem gol Chabrofa do Cidão